Sim, eu acho que todo jogo é difícil, a gente foi jogar contra o Quinze de Peracicaba lá, um time muito complicado, um time que se defendia muito e conseguia jogar, então eu acho que todos os jogos são difíceis, a gente tem que entrar com a cabeça no lugar, com humildade e fazer o nosso resultado o quanto antes.